Observa de Deus que amanhã aqui em nossa igreja haverá o encontro delas, sete e meia da noite. A coordenação está solicitando a você que você traga um saco de leite em pó. Esse leite será destinado a uma organização que está trabalhando com crianças carentes. Então você, irmã, traga amanhã, dezenove e trinta, o encontro delas. Se você está do lado de uma irmã, você vai falar para ela assim, você não pode faltar. Está aí do lado. Você não ouviu bem, então. Se você está do lado de uma irmã, você vai falar, se você não pode, faltar. Melhorou, viu? O problema era meu mesmo. Meus irmãos, vamos ficar em pé, por favor. Temos um tempo para meditarmos na palavra do Senhor, quero convidar você, Quero convidar também nossos amigos que nos assistem de casa. Se você puder, pegue a sua Bíblia e abra juntamente conosco num livro muito conhecido, Livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Não só o livro, como também o texto, é por demais conhecido. E eu peço a sua gentileza em acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Você achou? Diz assim a palavra do nosso Deus. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, Para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Amém? Vamos orar, vamos orar também pela Laísa Santana, uma criança recém-nascida que está na UTI. Vamos orar pelo irmão Gilson, que hoje completa mais um aniversário. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. E nesse momento, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito, aplique-a em nosso coração. Nos exortando, nos edificando, mas sobretudo, ó Deus, fala conosco. Entregamos em tuas mãos o nosso irmão Gilson, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, por mais um ano de vida que hoje ele completa. Que as tuas bênçãos sejam sobre ele, Senhor. Tome em tuas mãos a Laísa, esta criança que está internada, Senhor. Tu és um Deus de milagre. Ó Deus, vá de encontro a esta criança. Que haja, ó Deus, uma recuperação milagrosa. E que esse pedido de oração se transforme em um testemunho, Senhor. Da tua grandeza e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se sentar. Bom, meus irmãos. De muito tempo, o texto que lemos tem me incomodado um bocado. Depois que o li, já tem alguns dias, tive a oportunidade de pregar algumas vezes, mas todas as vezes que preparava uma mensagem, que estudava a Bíblia, este versículo sempre vinha à tona, ou sempre vinha à minha memória, ou à minha mente. Uma inquietude foi gerada no meu coração. Então, quando recebi a informação de que hoje teria o privilégio de estar pregando, neste culto, este versículo, mais uma vez, saltou-se aos meus olhos. E eu comecei a meditar sobre ele, comecei a pensar nele e também sobre ele. E fiquei interrogando a Deus, por que este versículo estava gerando no meu coração uma inquietude tão grande. Eu comecei, então, a estudar o livro, comecei, então, a meditar no seu autor e pude entender que Deus estava me incomodando a esta leitura por causa de três fatores. A importância deste texto dá-se-á, e você vai entender isso, por causa de três fatores principais. O primeiro fator é quem disse essas palavras. Quem disse essas palavras aqui não foi Moisés, muito menos Josué. Josué recebeu estas palavras. Quem disse essas palavras foi Deus. E para você se entender melhor, para você se conscientizar melhor desta importância, eu quero fazer você lembrar que não foi qualquer um Deus. Que o Deus que falou isso para Josué foi o Deus que criou os céus e a terra. Que o Deus que falou isso para Josué é um Deus que tira a vida, mas que também tem o poder de dar a vida. O Deus que falou isso para Josué foi um Deus, e é um Deus, das coisas sobrenaturais, das coisas impossíveis. É um Deus que manda a sua palavra e não só manda, mas vela pela sua palavra para cumprir. E como se não bastasse tudo isto, o Deus que falou isto, ele não somente envia e vela pela palavra, ele é a própria palavra. João fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, se foi esse Deus maravilhoso e inquestionável que falou estas palavras, esta palavra é digna de toda e qualquer aceitação. Se foi esse Deus que falou estas palavras, logo entendamos que Deus tem algo a falar conosco nesta noite, através deste versículo. E eu tenho certeza no meu coração, que assim como Deus falou comigo, Deus vai falar na tua alma nesta noite. E você vai entender a grandeza desta palavra para a sua vida. O segundo fator é quem ouviu esta palavra. Se você começar a estudar sobre Josué, também conhecido como o nome de Oseias, você vai ver que este homem era um homem muito humilde. Quando ele começa a escrever o seu livro, ele então dá a sua biografia. E dentro da sua humildade, ele define a si mesmo assim, Josué, filho de Num, servo de Moisés, somente. Ele não fala os seus requisitos, ele não fala as suas habilidades de batalha, não. Ele se resume a esta expressão, filho de Num, servo de Moisés. Mas este homem, por causa da sua humildade, nós também não podemos esquecer das suas habilidades. Este homem sucedeu nada mais nada menos que Moisés, o grande profeta Moisés, o grande líder Moisés, um homem que viu Deus face a face, que falava com Deus, que ouvia as ordens de Deus. Josué, então, é o sucessor deste homem. Josué, um homem que deixou de ser escravo e no meio do deserto torna-se ministro de guerra ou general de guerra de um exército também de ex-escravos. E esse ministro começa a demonstrar suas habilidades, começa a guerrear, começa a lutar. Um homem tremendo, como se não bastasse as qualidades de Josué, nós vemos também algumas coisas que o próprio Deus fala para Josué, que aumenta, que fortalece as qualidades desse homem. Primeiramente, Deus nos dá alguns conselhos. E o primeiro conselho é assim, Josué, ser forte. Se fosse no interior do Nordeste, seria seja cabra, macho. Mas Deus fala assim, olha, seja forte. Esse homem, para quem Deus está falando, era um homem que tinha lutado no deserto. Era um homem que tinha vencido no deserto, e Deus fala assim, seja forte. O segundo conselho que Deus dá para Josué é o seguinte, olha, tenha bom ânimo. Isso está na versão corrigida, no texto original, quer dizer, tenha boa intenção. Que o teu coração, Josué, seja cheio de boas intenções. E o terceiro conselho de Deus para este homem é assim, obedeça a lei. Bom, para mim estava suficiente. Para mim seria somente isso necessário para que nós possamos valorizar esta palavra. Mas não, não parou por aí. Josué recebeu promessas de Deus que todos nós aqui gostaríamos de ouvir. Todos nós. Primeira promessa que Deus dá para Josué é a seguinte, Josué, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Irmãos, que promessa é esta? Que promessa maravilhosa é esta? Que homem é este? Um homem que era fiel a Deus, e Deus fala assim, Josué, onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Se você acha que essa promessa é rica, é maravilhosa, veja a segunda. Deus continua falando, fala assim, Josué, olha, fora eu te dar, onde você pisar, tem outra promessa. Ninguém vai te resistir. Ninguém vai prevalecer contra você. Ninguém vai te vencer. Ninguém. Você sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém. Homem, demônio, inferno, ninguém. Josué, onde você passar, os seus adversários vão correr. Onde você passar, os seus adversários vão perder, porque ninguém resistirá a você. Se você acha isso tremendo, veja a terceira promessa de Deus para esse homem. Ele fala assim, olha, fora eu te dar onde você pisar, e fora a promessa de que ninguém vai te resistir, tem mais uma promessa, Josué, nunca te deixarei, e nunca te desampararei. Você pode glorificar a Deus por esta promessa? Nunca. Você sabe o que é nunca? É nunca. Você sabe o que é nunca? É nunca. Ele está dizendo para Josué, Josué, nunca. E Deus agora está dizendo para mim e para você, nunca te deixarei. De noite, de madrugada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Em 2013, 2014, 2025, eu estarei com vocês. Porque nunca te deixarei e nunca te desampararei. Louvado seja o nome do nosso Deus. E sabe qual o terceiro fator desta palavra que me chamou muita atenção e que me fortalece a entender a revelação dela? É o que foi dito. O nosso Deus é um Deus muito detalhista. Você já ouviu quem falou, você já ouviu para quem falou, e agora vamos analisar o que foi falado. Deus, então, fala o seguinte para Josué, e eu queria que você prestasse bem atenção. Deus falou para um homem fiel. Deus falou para um homem cheio de promessas. Eu estou aqui me policiando porque estou preocupado com nossos irmãos da internet, não é? Me foi falado que é para ficar assim mais, pelo menos mais acomedido no andar. E se eu for ficar andando muito aqui, vai ter que ficar igual o Big Brother, várias câmeras aqui para me alcançar. Você sabe que, como é que é nordestino, fica andando, fica agitado, eu estou aqui sem eu ter misericórdia. Viu, meu irmão, como é que nós te amamos? Estamos aqui firme. Pois bem, vamos analisar o que Deus fala. Preste bem atenção. Deus fala para este homem cheio de valor o seguinte. Lá no versículo 7, lá no finalzinho ele fala assim, olha, você não deve fazer algo. O quê? Não desvies desta lei. Nem para a direita e nem para a esquerda. Concorda comigo que seria suficiente que Deus falasse assim, não desvies, não seria suficiente. Ora, não saia dela. Não perca o foco. Não perca o caminho. Para mim seria suficiente, eu entenderia. Mas como Deus é detalhista, como Deus nos ama. Ele está dizendo para Josué, Josué, você pode desviar do caminho para dois lados. Para a direita e para a esquerda. Preste bem atenção nisto. Para a direita e para a esquerda. Quando Deus está dizendo isso, Ele está ensinando para Josué e para nós que existe um ponto de equilíbrio. E que nós devemos estar nesse ponto de equilíbrio. Nós podemos... ... ... ... ... ... Mas Deus não nos deixará e não vai nos desamparar. Concorda comigo? Veja só, Deus está dizendo o seguinte, que é necessário um ponto de equilíbrio. Agora eu vou falar com você com muito carinho e com muito cuidado para que você não pense que eu estou aqui lançando ou fazendo surgir uma heresia para você. Deus está tentando nos ensinar o seguinte, que nós podemos desviar para a direita ou para a esquerda, Ele está tentando nos fazer entender que nós podemos estar distante de Deus, saindo da igreja, ou nós podemos estar distante de Deus, continuando na igreja. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Ó Josué, você pode desviar para a esquerda, o que seria desviar para a esquerda? Se lançar no pecado, abandonar a fé, deixar tudo que Deus ensinou, ou você pode também, desviar-se para a direita. Ele está dizendo, olha, você pode se afastar de duas maneiras, você pode me abandonar de duas maneiras, você pode me deixar de duas maneiras. E eu quero que você entenda isso com muito carinho. E peço ao Espírito Santo, que Ele aplique isso no teu coraçãozinho, que você entenda o que Deus preparou para você, através destas rápidas palavras. Primeira verdade aqui, que eu quero que você entenda, e que eu também preciso não só entender, mas viver a seguinte, que existem dois extremos na vida do crente. Existe aquele crente que quando se desvia da palavra de Deus, ele teme o diabo, ele tem medo do diabo. Quando a pessoa se desvia, quando a pessoa se lança no mundo, ele fica com medo de maldição, de feitiçaria, de nome, de olho grande, gordo, de sem olho, não importa. Ele começa a temer de tudo, mas existem pessoas que não se desviaram, que não abandonaram a fé, não tem medo do diabo, é verdade, mas também não temem a Deus. As pessoas, irmãos, podem até ter medo do diabo, porque se distanciaram, mas tem pessoas que estão na igreja, se acham tão santos, que falam assim, olha, eu não tenho medo do diabo por nada, mas não temem a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, o ponto de equilíbrio é este, é entender que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é santo, que há temor na casa do Senhor, que aquilo que é errado, continua errado sim, aquilo que é pecado para Deus, continua sendo pecado sim, devemos voltar a temer a Deus. Temer ao Senhor, este lugar é terrível, sabe por quê? Porque este não é outro lugar, senão a casa do Senhor. E aqui deve ter temor, porque aqui existe um santo, 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 e santo, e toda a terra está cheia da sua glória, o nosso Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, tema o Senhor, para a glória do nome dEle. Nós podemos nos desviar da presença de Deus, largando a nossa fé, e demonstrar isso, quando nós acreditamos ser fraco para lutar. Não, eu vou abandonar a minha fé, porque eu não tenho mais forças, eu vou entregar os meus cargos, os meus títulos, porque eu não tenho mais condições de prevalecer, eu não tenho mais forças em mim mesmo para continuar, para mim o melhor é desistir, para mim o melhor é parar, então eu preciso fazer isso, porque eu não tenho forças. É uma forma de demonstrar que estamos distantes de Deus, mas a outra forma, que também demonstramos que não estamos no ponto de equilíbrio, é quando nós nos achamos fortes demais, e que não precisamos mais da ajuda de Deus, e não oramos mais. Quando nós achamos que nós não precisamos mais orar, que nós não oramos mais na nossa casa, na igreja, em momento nenhum, nós também estamos distantes da presença de Deus, porque não existe nenhum crente tão forte, que não precise dobrar o seu joelho em oração, não existe um crente tão forte, que não precise levantar suas mãos aos céus, e falar, Deus me ajuda, porque eu preciso de Ti, não existe crente autossuficiente, que não tem que chorar aos pés de Cristo, e dizer, Senhor, sem Ti nada sou, e nada posso fazer, como está você? Será que você está desviado? Se entregou a sua fraqueza, ou se acha super crente? Deus está aqui nessa noite, procurando pessoas quebrantadas de coração, procurando pessoas que se rendam aos pés dEle, e falam, Senhor, me ajuda, a caminhada é difícil, Senhor, eu preciso de Ti, e temos que voltar à prática da oração em nossa vida, eu não sei se você é como eu, eu falo principalmente por mim, e falo principalmente para mim, não foram poucas as vezes, em que chegava na minha casa cansado, depois de um dia de trabalho, de estudar, e dobrava o meu joelho na sala da minha casa, ou no meu quarto, e era acordado pelo meu pai de madrugada, eu começava a orar chorando, o cansaço era do tamanho, que eu dormia ali, quando meu pai me acordava, meus joelhos estavam doendo, uma dificuldade, mas eu não conseguia dormir sem orar, eu não conseguia ficar sem orar, o tempo vai passando, nós vamos nos acomodando, nós achamos que são os melhores, esta na hora de voltarmos, e entendermos que Deus é um Deus superior sim, mas nós precisamos clamar, precisamos derramar perante Ele, e falar, Senhor, nos socorre, nos ajuda, eu preciso de Ti, louvado seja o nome, do nosso Deus, porque o nosso Deus, é aquele que nos socorre, louvado seja o Senhor, nós podemos nos desviar da lei, quando falo lei, eu falo da palavra do Senhor, quando nós nos achamos indignos, para as bênçãos de Deus, o diabo, ele tem uma tática, ele tem uma estratégia, de tentar nos isolar, de tentar nos eliminar, e começa a colocar pensamento na nossa mente, dizendo, você não é digno, porque você pecou, você não é digno, porque você falhou, você não é digno, porque você é inferior ao irmão, ao pastor, à irmã, você não é digno, porque você não é ninguém, porque o seu passado te condena, porque a sua vida te condena, e as pessoas então, começam a se distanciar, se desviar, mas a Bíblia fala o seguinte, portanto agora, nenhuma condenação há, para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mais segundo o Espírito, você é digno sim, você é abençoado sim, você é vitorioso sim, porque você é filho do Deus Altíssimo, louvado seja o nosso Deus, mas temos outro extremo, existe aqueles que se acham indignos, mas existe aqueles, que se acham especiais demais, para não serem abençoados, eu sou, eu posso, porque eu oro, porque eu dou dízimo, porque eu sou fiel, porque eu trabalho na igreja, porque eu sirvo na igreja, tem uns que já se acham donos, daquilo que não tem direito de domínio, irmãos, a Bíblia fala o seguinte, que a glória de Deus, ele não dá a ninguém, não se equivoque, não se engane, Deus não se deixe escarnecer, você é homem, ele é Senhor, você é carente, ele é o provedor, irmãos, não fique pensando, que as bênçãos tem que vir, porque você vai determinar, não, Deus não está preocupado, com o que você determina, Deus está preocupado, do que ele determinou, isso ele vai fazer, nós vivemos uma época, irmãos, de exortação às pessoas, não, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te enaltecer, Deus vai te engrandecer, eu tenho uma informação para te dar, Deus está preocupado, em exaltar a Cristo, o nome de Cristo, a ele a glória, a ele louvor, a ele o poder, a ele a majestade, porque ele é o Senhor da igreja, a ele seja o louvor, quando as pessoas, se distanciam, ou desviam da fé, eles se acham indignos, de ouvir a Deus, há um tempo atrás, conversava com uma determinada irmã, e ela falasse, pastor, eu queria tanto que você orasse por mim, para que Deus falasse alguma coisa, para o irmão, sobre a minha vida, e eu falei, minha irmã, Deus quer falar com a senhora, e ela falou, pastor, eu não tenho condição de ouvir a Deus, eu nunca ouvi Deus, eu nem sei como é a sua voz, pastor, porque eu não tenho condições, as pessoas, que se distanciam da palavra de Deus, acham-se indignas, de ouvir a voz do Senhor, mas eu me lembro agora, da palavra de Deus, que diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz a igreja, Deus está falando contigo agora, Deus está falando para você agora, a voz de Deus está no teu coração, porque Ele falou, se as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu posso afirmar, que eu estou escutando Jesus, falar o meu coração, hoje eu vou mudar vidas, aqui dentro, hoje eu vou transformar pessoas, aqui dentro, porque a sua voz, ecoa neste lugar, mas, existe alguns, que se desviam da fé, não porque se acham indignos, de ouvir a voz de Deus, mas porque se acham, tão especiais, estão tão, acostumados na rotina, que não conseguem mais ouvir, você lembra, quando você chegava na igreja, e uma música falava ao teu coração, você lembra? Você lembra, quando você chegava na igreja, e um texto lido, no livro do culto, você ficava todo animado, todo alegre, e dizia, Deus falou comigo, mas as coisas foram passando, a crença, a fé, tornou-se uma rotina mecânica, vir para a igreja quinta, domingo, de manhã e de noite, tornou-se algo tão comum, que você vem, que eu venho, e saio da mesma maneira, e começamos a falar, Deus não falou comigo, Deus quer falar com você, nessa noite, assim como falou, quando te salvou a sua vida, você lembra? Onde você estava lá no mundo, pecando, cheio de problema, e o Espírito Santo, tocou no teu coração, e falou assim, eu te amo, eu vou transformar a tua vida, Ele salvou você, libertou, colocou você neste lugar, por isso você deve glorificar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, para nossas vidas, Glória a Deus, a Bíblia nos fala o seguinte, eis que eu estou a porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, sabe quem falou isso? Jesus, se você não escuta mais a voz de Deus, eu te suplico, eu faço as minhas, as palavras do apóstolo Paulo, rogo-vos pela compaixão de Deus, que nessa noite, você se quebrante perante o Senhor, e diga a Deus, fala comigo nesta noite, Senhor, fala comigo da mesma maneira, que o Senhor falou, há tanto tempo atrás, está na hora de voltarmos, a esse caminho, aos primeiros passos, está na hora de nós voltarmos, aquela essência do Evangelho, aquela paixão, aquela vibração, aquela vontade da glória a Deus, aquela vontade de chorar, está na hora, está na hora, está na hora, e nós começamos a colocar culpas, no pastor, nos irmãos, e criamos até frases de efeito, ah, o céu está de bronze, criamos outro culto, hoje foi frio, na realidade, o céu não está de bronze, e muito menos, o culto está frio, nós é que estamos, a nossa mente é que está, fechada, como se fosse bronze, mas Deus, quer falar contigo, da mesma maneira, como falou naquele dia, você lembra? Quando você estava orando, na sua casa, e você falou, Senhor, estou sozinho aqui, Deus foi lá no teu quarto, e falou, não, você não está sozinha, eu estou contigo, e você começou a chorar, e glorificar Deus, da mesma maneira, ele está dizendo aqui, eu estou aqui, eu estou trabalhando, em favor da tua vida, em favor da tua casa, Deus está aqui, louvado seja o nome, do nosso Deus, seja louvado o teu nome, Senhor, seja louvado o teu nome, Jesus, permita-me irmãos, por favor, um momento, para que eu possa, glorificar o Senhor, porque aquela voz, que me acompanha, a voz do meu pastor, está comigo aqui agora, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou transformando vidas aqui, eu sinto um imenso desejo, de glorificar o meu Deus, eu sinto agora, um imenso desejo, de poder levantar as minhas mãos, com liberdade, e fazer como fazia antigamente, e dizer, bendito seja o Deus, da minha alma, eu sinto o desejo aqui, que invade a minha alma, aleluia,